Novas ofertas ilimitadas da Vodacom Jackpot ilimitado Fala na rede Vodacom Sem limites por apenas 30 meticais Meu número 1 ilimitado Fala sem limites com o teu número 1 Na rede Vodacom por apenas 15 meticais Torno da noite ilimitado Fala com quem quiseres O tempo que quiseres Das 22 às 6 na rede Vodacom Por apenas 5 meticais E ainda Tudo top ilimitado Chamadas e SMS sem limites Para todas as redes e muitos gigas A partir de apenas 50 meticais Digita já Asterisco 111 Cardinal Seleciona a opção 4 Ilimitado Ligados Temos tudo bom Vodacom